E aí, amiguinhos? Tranquilidade total? Pois bem, depois de detonarmos aquele snipero e camper safado, vamos adentrar essa sala aqui, vocês podem dar o jump mesmo, não preciso usar a letra F não. Deu o jump aqui novamente, novamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sim. Abram esse duto de ventilação. Meu, que calor, velho, o que tá fazendo aqui em Goiânia? Puta merda. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, vem andando por aqui, dobrem a direita e subam novamente. Galera, novamente, vamos abrir esse duto, a gente vai chegar numa parte mais ou menos estranha, é... A gente vai ter que usar aquelas gárgulas novamente, porém, todavia, contudo, essas gárgulas dessa vez vão estar com bombas, Então, a gente não vai poder ficar muito tempo em cima delas, no máximo que a gente puder dar um pisão nela e já pular pra outra, caso contrário, ela irá explodir com o Batman em cima. E é claro que a gente não quer isso, né? Ahn... Vamos indo indo por aqui. E aí, o jump aqui embaixo, não tem nada demais, além do cheiro de peido que deve ter aqui dentro, velho, deve ser muito estranho, sentir o cheiro de todo mundo por aqui. Não tem... não tem... não tem os explosivos ainda? O Razor acabou acabando o seu agora. Bom... vamos testar. Não, não, eu ainda estou... Meu, que mula né, mas que bom que fica menos carinha pra gente detonar, a luva do Batman tá bem metálica aqui, eu não sei o que que tá acontecendo, não sei se é porque eu evolui bastante a armadura, galera aqui eu uso mais ou menos um macete, mas é uma coisa bem covarde que eu faço, porém, todavia, contudo, funciona e é de boa, é que vocês fiquem esperando esse otário, é, quando ele faça lá, vocês vão lá, pulei em cima dele e desmaie ele no chão, vocês voltem aqui para o duto, não precisa subir na gárgula e fiquem esperando a galera, todo vim aqui, é, eles irão conversar, contar piada, falar do avô, mas, tipo, demora bastante, mas é bem simples, eu acho que é a forma mais simples da gente passar por essa parte e vamos esperar eles morrer Theme Anyone got a way out of this? divulga tá And only him but Batman, you hear me? Show your style Eu prometi que não está acontecendo. Não, não, não. Você não está fazendo nada. Eu te prometo. Eu pedi para parar o final. Eu prometo. 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 Não, mas é isso aí galera. Vocês. Agora já tem noção mais ou menos do que se fazer aqui. Ah, vou ter que usar meu bat string mesmo. Cara, aqui está cheio de bomba meu. Está difícil. O negócio é que essa parte demora demais. Eu não estou querendo colocar a turbo nos meus vídeos mais. Aqui no último vídeo. Foi 90% turbo. E 10% narração. Eu achei uma tristeza. Então vamos pegar esse cara aqui desprevenido. O problema é que já está vendo a galera. Olha, o cara pulou na minha frente. Olha que bandido meu. Beleza. Dois aqui. Vamos descer a chapleta mesmo. Fazer ele tirar o ledão no nosso pé. Quebrando a porrada. Não tem outro jeito. Olha, o cara atirando nas minhas costas. Covarde. Ah, tome cuidado galera. Fiquem de olho no life. Morrer aqui é bem simples. Olha meu. Vou ter que usar uma gárgula aqui. Ai. Ah, isso é mais ou menos para vocês terem noção. Do tanto que a gárgula está sendo rápida. Você tem que ficar de olho nisso aí. Eu vou dar um de kamikaze aqui. Um de suicida galera. Mas aconselho a não fazerem isso. Porém, toda vez que a gente sai de alguma sala. Download. O life do Batman volta. Então é bem simples. É. É tranquilão. Galera, seguindo por aqui. A gente vai encontrar dois portões. E os dois vão estar trancados. A gente vai ter que tentar achar o painel de controle desses portões. Para a gente desativá-los com o criptógrafo. E ir desativando, claro. E assim a gente vai poder dar o fora daqui. E ir atrás de nossos objetivos principais. Certo? Aqui é o local. Já utilizei um criptógrafo. Aconselho a quem está tendo dificuldades. Principalmente no Xbox. Que tem que sentir o controle vibrando e tal. O computador não precisa disso. Claro, eu não jogo com o controle. Eu jogo com o mouse e o teclado. Bem mais simples na minha opinião. É. Então eu aconselho a vocês tunarem. Ter um. Ter uma atualização galera. Que deixa bem mais simples. É. Bem mais tranquilo da gente conseguir. Passar isso aí. Olha, é um bug bem legalzinho. Aqui o bate quando pula, velho. Essa gradezinha é bem xarope mesmo. A gente tem que dar a volta sempre, mas... Vem seguindo por esse corredor. Por enquanto não vai ter nada demais. Desacerenças para os blocos de cela. Beleza. Oráculo. Ah, que merda. Tilt? Ô desgraça. Não acredito, velho. Não acredito que vou ter que narrar de novo. Ah, tô brincando galera. Isso é parte do jogo. Fiquem de olho nessa cutscene que ela é bem legal. Mas bem legal mesmo. Tch. 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 um cartão ficou bem legal mesmo nosso parceiro batman agora nosso real inimigo vai estar trancado vocês devem se estar perguntando por que está acontecendo isso mas o negócio é que eu não vou explicar vocês viram com os próprios olhos olha a harley king bem gatinha parece tá cagada velho olha como ela anda bem legal também aqui não fazia isso parem o batman vai começar a encher o saco a harley king vai falar um pouquinho com ele harley king ou a lerquina tanto faz vocês decidem olha quem está aqui nosso amigo espantalho é só lembrando que ele causa essas alacenações nas pessoas no batman principalmente que é seu pior inimigo não tem jeito galera o coringa é bem covardão mesmo vai dar um tiro na face do batman não tem como a gente desviar infelizmente deixar a pancada na cabeça dele aqui fala para a gente balançar o mouse que a gente vai conseguir desviar mas eu já passei isso aqui uma vez e balancei o mouse e não adiantou muito então o jeito mesmo é a gente morrer aqui vai aparecer o rip bruce wayne para quem não sabe o rip é o hip tanto faz é rest in pace ou descansa em paz o batman vai estar tudo porcão tudo suio aqui vai ter um outro batman comendo um rato imagina os gases que os cara vai ter mais tarde então vou parar o vídeo por aqui galera valeu até mais tchau tchau valeu em comenta e adicionais favoritos quem realmente gostou e um abraço e um abraço aperto de mão pegadinha na bunda e tapinha na cabeça valeu e aí